Aniversário Design Gallery, começo da primavera e muita promoção, vocês vão encontrar aqui na Design Gallery, eu quero começar com cristais, as melhores marcas de cristais e nós conseguimos um saldo, olha que bacana, são as melhores linhas de cristais da Bohemia, da Wolf, da Rona, as grandes marcas, tem inclusive, algumas, claro, você vai terminar muito rápido, aquelas linhas da Rona lapidadas com os detalhes em ouro, são saldos, na realidade, você vai ter toda uma linha, a vermelha também encontra, as lapidadas da Wolf, olha que bacana, uma taça Wolf, lapidada, linda, realmente, uma peça muito elegante, são vários modelos, claro, a linha transparente é o que tem maior quantidade, tem muito mais modelos do que está aqui, muito mais quantidade do que está aqui, para você ter uma ideia, nós vamos fazer com as melhores linhas em cristais, Wolf, Rona e Bohemia, nesse saldo que é sensacional, tudo que a gente faz é uma loucura, essas melhores taças, é claro, por R$ 9,90 cada peça, você compra a Wolf, quando você quiser, quem envia antes vai levar os modelos mais sofisticados, por R$ 9,90, é sensacional, também, claro, você vai encontrar toda a linha em cristais Wolf, as suqueiras da Wolf também são vários modelos, você vai encontrar, depois eu mostro para vocês mais modelos, tem as linhas a partir de R$ 99,90 da Wolf, em suqueira de 2 litros, por exemplo, em cristal de extrema qualidade, claro que vasos, são as melhores marcas de vasos, os lançamentos, inclusive, são vários modelos novos, lindos, realmente, os melhores, os mais transparentes, os mais bonitos, esse aqui é um modelo com aproximadamente 30 centímetros, com preço excepcional, 10 parcelas de R$ 9,90, as linhas todas de Mona, também, claro, você vai encontrar aqui na Alisaneiro, também 10 parcelas de R$ 9,90, são muitos, mas muitos modelos de... Ah, deixa eu ver esse aqui, esse aqui é lindo também, são vários modelos novos, lindos, realmente, linha toda, você vai encontrar, eu acho que tenho mais ou menos, em torno de 80 modelos de vasos, com essa qualidade, as melhores marcas, é claro, e um preço irresistível, claro que você vai encontrar aqui na Design Gallery, e também, falando em cristal, mas também falando em faqueiro, você vai encontrar os talheres mais sofisticados à venda hoje no mundo, você vai encontrar aqui na Design Gallery, claro, uma linha especialíssima, primeiro, o aço inox, o aço inox de extrema qualidade, melhor corte, melhor serrilha, com a menor serrilha também, e com cristais Swarovski, toda uma linha, cravejado em cristais Swarovski, você vai encontrar, até a caixa, você tem uma ideia, até a caixa, em aço inox, com laca, com cristais Swarovski, na caixa também, aqui é um conjunto com 6 peças, 6 facas, 6 colheres de mesa, 6 garfos de mesa, e 6 colheres de sobremesa, ou para chá, que é um tamanho intermediário, 24 peças, 10 parcelas de R$ 99,90, as linhas com cristais Swarovski, tem outros modelos também, olha que lindo, realmente são peças extremamente elegantes, peças praticamente únicas, você vai encontrar os conjuntos, tem conjuntos maiores também, conjuntos com 42 peças também, cristais Swarovski, as melhores linhas em cristais, e faqueiros com cristais Swarovski, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Claro que aparelho de jantar, pratos avulsos, vai encontrar a maior variedade da Baixada Santista, toda a linha da Volf você encontra, toda a linha Oxford você encontra, as linhas da Porto Brasil, as melhores linhas, claro, você vai encontrar os conjuntos, e também pratos avulsos, são muitos modelos. Aqui também, uma linha que está saindo muito bem, são linhas de garrafas térmicas, lindas realmente, com design diferenciado, parece um coelhinho aviador realmente, são garrafas térmicas belíssimas, R$ 69,09, tem as linhas da Coroa também, que está muito bacana, são vários modelos que você vai encontrar, várias cores, vários modelos, a melhor qualidade, é claro, tamanhos inclusive, olha esse que bacana, esse aqui pequenininho, ela é pequena, mas a qualidade é fora de série, você vai encontrar as garrafas térmicas aqui na Design Gallery. Aquelas linhas da Caveirinha saem muito bem também, são vários modelos que você vai encontrar, um presente bacana para os amigos, tem muita coisa legal, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Eu mostrei para vocês os faqueiros com os cristais varovos, como você vai encontrar a maior variedade de faqueiros da Baixada Santista, com toda certeza, toda a linha Luxo Tramontina, com os melhores faqueiros da Tramontina, com o menor preço, é claro. Você vai encontrar a Fracalanza também, os faqueiros da Fracalanza são sensacionais, você vai encontrar esse aqui com 24 peças, Fracalanza, marca tradicionalíssima, desde R$ 1884, 10 parcelas de R$ 19,90, são vários modelos de faqueiros, olha que bacana. Esse aqui também com 24 peças, um preço irresistível, R$ 89,90, um faqueiro na caixa de madeira. Tem um outro faqueiro, que é muito bacana, que você vai encontrar, conseguimos mais, esse é um faqueiro que chega, acaba muito rápido, primeiro fabricado em Guimarães, em Portugal, uma das melhores linhas de cutelaria do mundo, Portugal é referência do mundo inteiro também, você vai ter uma linha realmente incrível, Jomaf, uma marca fantástica de Portugal, como falei para vocês, fabricado em Guimarães, com 72 peças, os talheres todos da Jomaf, na caixa de presente, e um preço, imagina, 72 peças fabricadas em Portugal, 10 parcelas de R$ 19,90, sem dúvida, o melhor preço do Brasil. Claro que você vai encontrar também Brinox, são todas as marcas que você possa imaginar, você vai encontrar faqueiros da Wolf, faqueiros da Tramontina, faqueiros da Dauper de Portugal também, você vai encontrar, faqueiros da Jomaf, como eu mostrei para vocês, Fracalanza, as grandes marcas, as melhores marcas, mas sempre com o menor preço, você vai encontrar aqui na Design Guilherme. Linha Tramontina, especial para pizza, 14 peças, 6 facas, 6 garfos especiais para pizza, mais cortador, mais o pegador de pizza, o que é muito bacana, essa é uma caixa que parece uma caixa de pizza realmente, 10 parcelas de R$ 9,90, as 14 peças no jogo de pizza Tramontina. Agora, o campeão de vendas, claro, sempre os pratinhos em melamina de pizza, são vários modelos, claro, você vai encontrar uma variedade muito grande de pratinhos, de estampas, de cores também, realmente muito bacana, pode comprar, claro, sortido. Aqui cada pratinho, vem cada pratinho de pizza, mais um garfo e mais uma faca da Tramontina, especiais para pizza, as três peças, vem assim, vem o prato, o garfo e a faca Tramontina, claro, com uma qualidade incrível e R$ 9,90 o conjunto com as três peças, que é muito bacana. Também, claro, as linhas da Brinox, em aço inox, Brinox, o porte de mantimento é um campeão de venda sempre, eu tenho a opção com três potes, eu tenho a opção com cinco potes, a campeã de vendas é com cinco potes, o que é bacana, 10 parcelas de R$ 19,90 para tudo, colocar o arroz, colocar a farinha, se separa em casa, deixa organizado, o pote de inox é para sempre, a melhor qualidade, um presente realmente, um chá bar, um chá de cozinha, um presente muito bacana, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Claro que as melhores panelas da Tramontina, você vai encontrar aqui, claro que as linhas em aço inox, todas, o que é importante, com selo do Inmetro, isso é fundamental, toda linha com selo do Inmetro, você vai encontrar aqui na Design Gallery, com o menor preço, as melhores panelas, as linhas de extrema qualidade, que vão durar a vida inteira, pode ter certeza disso, inclusive a linha Perfil Tramontina, que é uma das linhas mais sofisticadas da Tramontina, uma panela realmente incrível, é a linha que vende na Europa, vende na Alemanha, a Tramontina vende no mundo inteiro, com extrema qualidade, você vai encontrar aqui, claro, com graduação, veja, marcação a laser, aqui é uma marcação a laser, gravada a laser, com a quantidade, os ml que tem na panela, claro que a durabilidade, claro que é fantástica, toda a linha Perfil Tramontina, você vai encontrar os jogos de panela, na linha Perfil Tramontina, com o menor preço, pode ter certeza disso, todos os modelos, isso aqui é a linha Ventura, essa é a Ventura com a tampa em vidro, olha que linda, realmente aquela tampa que fica aberta, olha que peça, realmente lindíssima, você pode manter a tampa aberta, aquela tampa semi-aberta, que a gente chama, né, são vários modelos, as chaleiras da Tramontina também, você vai encontrar, sempre com o menor preço, você vai encontrar, claro que as panelas de pressão Tramontina, a segurança é total, claro, você vai encontrar as linhas todas de panela de pressão, em aço inox também, nós temos as linhas em alumínio, mas nós temos a panela de pressão em aço inox, você veja os detalhes, até a marcação do lote, gravado a laser, você vai ter, claro, com a aprovação total do Inmetro, claro que todas as válvulas, a qualidade Tramontina, Tramontina, vocês sabem que é sensacional, você vai ter toda uma linha de panelas de pressão, Tramontina, com o menor preço, aqui com 6 litros, 10 parcelas de R$ 39,90, são muitas linhas, chaleiras tem mais modelos, claro, tem muitos modelos de chaleiras, que é linda, realmente, com apito, com abertura, realmente, com fundo triplo de verdade, que é importante, topo de fogão, clube de fogão de oção, as linhas em aço inox continuando, e para você ter uma ideia, é o melhor preço do Brasil, pesquise onde for, compare onde for, entra na internet, entra nos lugares, entra nos atacadistas, na Design Grays vai ter o melhor preço, com toda a certeza, as melhores marcas, é claro, aqui Tramontina, linha Laguna Tramontina, o que é legal da linha Tramontina Laguna, é que, por exemplo, a faca é forjada, as outras marcas não são, a única que é forjada, realmente, com extrema qualidade, linha Tramontina Laguna, polimento é perfeito, acabamento é perfeito, durabilidade praticamente eterna, é claro, e aqui o melhor preço, com toda a certeza, R$ 3,90, pode ser a faca de mesa, pode ser o garfo de mesa, pode ser a colher de mesa, pode ser a colher de sobremesa, R$ 3,90 cada peça, garanto para vocês o melhor preço do Brasil, na linha Tramontina Laguna, também você vai ter uma outra linha que é muito bacana, que é a espátula de patê, também R$ 3,90, o melhor preço, as linhas todas em acinox, brinox, você vai encontrar, aqui porta-frios, com a pinça, acompanha a pinça, com a cúpula em acrílico, esquema empilhável, R$ 29,90, o duplo, R$ 39,90, aquela queijeira, para queijo Minas, com a canaleta, inclusive, para sair o soro, R$ 29,90, a queijeira tradicional, R$ 39,90, claro que tudo bem, a caixa de presente, muito elegante, muito bonita, as mantegueiras também, olha que linda essa aqui, muito bacana, muito elegante, R$ 29,90, a acinox, com a cúpula de acrílico, tem outros modelos de mantegueira também, você vai utilizar com toda facilidade, galeteiros da Tramontina, são vários modelos, as melhores linhas em acinox, você vai encontrar aqui na Design Gallery, você quer a melhor faca do mundo, eu falo com toda tranquilidade, você vai encontrar, linha Tramontina, essa linha realmente é fantástica, linha Century Tramontina, é considerada, e é com toda certeza, a melhor faca do mundo, eles importam da Alemanha, aço inox cirúrgico, vem as barras ao sul do Brasil, eles forjam, fazem a estampa, fazem todo, colocam o cabo, é sensacional, é considerada, é mesmo um material que se usa num bisturi, médico, claro, e o melhor preço, e a melhor qualidade, a melhor faca do mundo, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, com 25 anos de garantia, Tramontina dá 25 anos de garantia, linha Century Tramontina, que é sensacional, claro que tem todos os padrões de qualidade, dos mercados mais exigentes, como o mercado americano, tem o selo NSF, que você vai encontrar, e o melhor preço também, você vai encontrar toda uma linha, aqui é completo, aqui vem a faca menor, a faca 3,5 polegadas, vem o garfo, também, e vem a faca grande, a faca do chefe, de 8 polegadas, que é sensacional, é a faca realmente referência, no mundo, em termos de qualidade, tudo mais, o que é bacana, 10 parcelas, 19 reais e 90 centavos, a melhor faca do mundo, as três peças, 10 parcelas, de 19 reais e 90 centavos, também a linha Apollo, você vai encontrar, a linha Tramontina, a linha Apollo, aqui na Design Gallery, que é sensacional também, o detalhe, nessa linha, é que ela tem a faca de pão, também é uma faca, muito usada, para salame, por exemplo, para frios em geral, é uma faca, que tem um corte, muito especial, o cabo é belíssimo, realmente, esse tom de madeira, fica muito elegante, aqui é o conjunto todo, com as quatro peças, 99 reais e 90 centavos, são muitos conjuntos da Tramontina, claro, que o campeão de vendas, pelo custo benefício, sem dúvida nenhuma, a qualidade é fantástica, a Tramontina, é como tudo que ela faz, aqui são nove peças, é completo para você, desde a faca de pão, cutelo, a faca santoco, que o pessoal gosta bastante, faca para desossar, as facas especiais, para tomate, que tem uma serrilha especial, para o tomate, que é fantástico, para churrasco, ou para frutas, a faca de legumes, a faca para tornear, a faca de oito polegadas, do chefe também, acompanha nessa linha, a faca chefe, que é fantástico, conjunto todo, linha chefe Tramontina, com nove peças, sabe por quanto? Dez parcelas, de R$ 4,90, é sensacional, um preço irresistível, dez parcelas, de R$ 4,90, as nove facas, Tramontina nessa linha, claro, os carrinhos também, você vai encontrar, são muitas linhas da Tramontina, que você vai encontrar, aqui na lista, ah, também os faqueiros, as linhas, nós temos toda uma linha Tramontina, completíssima, desde a linha com cristais varóveis, para um talhar para o dia a dia, em várias cores, com 30 peças, R$ 49,09, grátis, um pote para mantimento, o próprio pote que vem, os talheres, é o pote para mantimento, em várias cores, você tem uma ideia, você dividir o valor, R$ 49,90, pela quantidade de talheres, tem cor de rosa, tem o vermelho, são várias cores, claro, a qualidade Tramontina, é referência no mundo inteiro, sai um real e alguns centavos, cada talher nesse conjunto, e mais o pote, que você vai encontrar, aqui na Design Gallery, vou fazer um pequeno intervalo, é bem rápido, não é? Já há muito mais novidades, aqui na Design Gallery. Música 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 Música